Agora estamos de volta com uma polêmica, um livro que quase foi parar nas mãos de alunos da rede municipal de ensino de Arasatuba tá dando o que falar, viu pessoal? É que a história é de um incesto e o tema aí é de um conto de fadas aí que tava no livro, viu pessoal? Uma relação entre pai e filha. Enfim, foi enviado pelo Ministério da Educação pra todo o Brasil e as prefeituras ficaram atentas aí com o perigo que esse livro poderia representar e começaram a recolher. Vamos acompanhar na reportagem. A capa do livro chama a atenção de qualquer criança, mas um dos contos não tem nada de inocente. A triste história de Herê de Galda conta a vida de um rei que quer se casar com a própria filha e ainda sugere que a mãe da menina seja a criada deles. A filha não aceita o pedido do pai e é trancada numa torre, onde é alimentada com comida salgada e passa sede. No final da história, ela aceita se casar com o pai, mas ele faz três cavaleiros disputarem a menina que acaba morrendo. O conto para crianças de seis até dez anos de idade foi analisado por esta orientadora pedagógica. Uma criança com seis anos, ela não tem ainda essa capacidade cognitiva, né, de coisas assim, principalmente complexas, né, dessa questão de um incesto aqui, dela tá inferindo se isso é errado, se isso não é, se, né, como tá dentro da escola também, né, ela acha que já é incutido na mentalidade dela que tudo que acontece dentro da escola é correto, ela vai achar que é certo o pai abusar da filha. A pergunta é, como esse livro quase foi parar nas mãos de crianças e dentro da sala de aula? É difícil de acreditar, mas ele foi enviado junto com outros livros pelo Ministério da Educação e para as secretarias municipais de educação de todo o país. Aqui em Aracatuba, todos os exemplares já foram recolhidos das escolas. A equipe pedagógica tá se debruçando nessa questão, fazendo estudos, estamos pegando relatos, inclusive, de psicólogos para elaborar esse parecer e tá enviando ao MEC com a justificativa e, inclusive, vamos procurar fazer a devolução desses livros ao MEC. Para o delegado, as histórias pedagógicas deveriam ajudar a criança a denunciar quando é vítima de violência e não entender que um pai querer se casar com a filha é algo comum. Nós temos vários casos, inclusive, que muitas vezes uma criança é abusada pelo pai e, depois de vários anos, isso vem à tona. Ela fica remoendo isso durante muito tempo e isso abala drasticamente o psicológico de qualquer criança. Então, quanto mais evitar esse assunto, é melhor? Sim. Apesar do incesto por si só não ser crime no Brasil, existem outras formas de se punir, que é o estupro, que é o estupro de vulnerável. O Ministério da Educação informou que o livro de contos foi adquirido em 2014 e que vai revisar a seleção de exemplares enviada este ano para as escolas municipais do país. Os pais de crianças matriculadas no ensino fundamental de Arasatuba ficaram indignados com um conto que, por pouco, os alunos não tiveram acesso. Para mim é um absurdo, porque, imagina, né? Eu tenho três filhos. Meus filhos lerem um tipo de livro desse, o que é que eles vão estar aprendendo? Isso é um absurdo. É uma total falta de discernimento passar umas coisas dessas para as crianças. Hoje em dia, que a gente luta tanto contra a pedofilia, contra pai, tio, avô com criança, a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, passar um livro desse para as crianças. É um absurdo. Esse livro jamais entraria na minha casa, com certeza. É um show de horrores. A Prefeitura de Rio Preto também retirou os livros das escolas. Já em Prudente, nós não tivemos retorno sobre o posicionamento da Prefeitura em relação a esse caso. A gente foi atrás da editora responsável pela publicação, que informou que o livro foi publicado em 2003 e faz parte de uma coletânea de nove livros de contos. Ainda de acordo com a editora, a publicação passou por uma ampla avaliação antes de serem enviadas as escolas. Diz também que uma equipe de pedagogos da Universidade Federal de Minas Gerais está fazendo as ponderações necessárias para encerrar a polêmica. Se isso for possível, é uma polêmica que vai dar muito pano para a manga ainda. Diz também que vai dar muito pano para a manga ainda.